E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo De Sonohanabir, aquela coisa toda, onde estávamos aqui galera Ontem vocês podem notar né, acabou galera que a Sarah surpreendeu-me no meu quarto Eu não perguntei muita coisa inclusive, eu deixei ela ficar no meu quarto É fica aí querida, vai ficando E ela ficou galera, foi isso que aconteceu E ela ficou e se aproveitou e é isso aí né E nós estamos vendo agora galera que aconteceu Porque é só isso galera, maluquices, loucas, acontece nesse jogo, só tem isso mesmo Vamos lá então Eu senti algo quente tocando meu ombro, então acordei Talvez galera esteja semi-tapado aí para vocês o texto Mas estou falando aqui né, porque eu ainda não decidi 100% Se isso pode entrar ou não no vídeo Eu acho que a parte de baixo seria melhor não né, para evitar algum problema Bem, em diante dos meus olhos uma boneca estava dormindo Ok, ela é tão linda Ok, não é uma boneca não querida Você vai realizar isso em breve Ok, é o ronco né galera Se a pessoa roncasse assim né, seria um tranto Vamos dizer né, galera Traumático né, a pessoa tão bonitinha né, tão simpática Roncando desse jeito Ai ai, Sarah Essa garota que era tão linda quanto a boneca era Sarah Ok, eu estou realizando isso aos poucos aparentemente Ainda estou acordando, estou pensando, estou chegando na conclusão galera Esse é o meu quarto e... Aham, de alguma forma é o quarto de Sarah também Ok, beleza Eu não sei o que galera imunia significa Ela levantou um de seus finos braços e o levantou de encontro ao meu peito Já aconteceu isso aqui Já aconteceu isso aqui Ok Hum, por que ela está dormindo nua? É porque né, é um hábito Talvez seja o hábito né galera dela Fica mais confortável né Ok, por que não Como é que ela faz algo tão vergonhoso para uma garota Como a dormir nua? Isso é um sonho também? Não tem como Sarah Que se tornou a garota dos sonhos de todo mundo Dormir nua, certo? Não entendi a lógica disso Não entendi a lógica disso Talvez galera tenha alguma lógica assim Num mundo paralelo Vamos descobrir no futuro talvez Ok, deu uma clabucejada ali marota O que vai acontecer galera agora? Pode ser perigoso Ainda não, ainda não Ainda é assistível Ainda é assistível Espera um pouco Isso não é hora para ficar pensando demais Sarah realmente está dormindo nua Pois é né Acho que é o melhor dos problemas de hoje Ok Beleza, estou meio pequeno susto aqui Oh não, o que eu deveria fazer? Bom, essa pergunta né De um milhão de dólares Depende do que você quer fazer no futuro né Depende dos seus objetivos a longo prazo Então, é isso que você tem que pensar querido O que eu pretendo fazer com a Sarah daqui para frente? Se você quiser mergulhar fundo nessa piscina Aí você... Ok, não vou entrar galera Em detalhes aqui também não Tudo muito perigoso Eu acho Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar Tenho que tomar cuidado também Porque as minhas palavras também podem ser prejudiciais Uma garota que tem quase a mesma idade Que eu estar dormindo desse jeito Ok Beleza De qualquer forma Se ela está dormindo Eu tenho que cobri-la com alguma coisa É justo É justo Colocar um lençolzinho ali né Para ficar mais confortável Para cobrir ali dos Aedes aegypti Pode pegar ali uma doença desse jeito De qualquer forma A parte do meu corpo se sente engraçado Engraçado É um nome curioso né Para se referir a isso Ok Eu sinto a mão macia de Sarah na minha pele Hum Ok Engasga Ih rapaz Meus seios estavam totalmente à mostra Aqui não estão totalmente Felizmente Ok Beleza Um pequeno desespero Galera matinal aqui né Demorou até um pouco Porque eu também Eu não me lembro de ter dormido com ela Né É aquela famosa galera Boa noite né A noite é tão boa Que você nem se lembra da noite Como é que foi Vocês beberam cachaça querida No Japão vocês tomam bastante né De uns sakezinhos ali marotos Que eu estou por dentro Ok Beleza Eu também não tenho o costume De tirar as roupas Enquanto durmo Será que aconteceu Sarah que aconteceu Será que aconteceu alguma coisa É Sarah aconteceu mesmo Será que aconteceu alguma coisa Enquanto estava dormindo Tipo aquilo na enfermaria É tipo isso Eu acho bem provável Aqui ah Sarah Sarah Acorde Sarah Sarah Acorde Não vai me ajudar muito a acordar Sarah não Ela provavelmente vai me atacar de manhã Será que vai acontecer Ainda não sabe disso Quem ousa atrapalhar o meu sono Ok Eu acho que estou agora com uma voz quase boa Para fazer minha voz fina agora Vamos tentar É a Kaede Vamos lá acorde Vamos ver agora se eu consigo Hum Se for a Kaede Sean então Ok Tá quase Então Eu vou lhe conceder um desejo Eu quero Saia do meu quarto Eu acho que ninguém quer esse desejo né galera Eu acho que ela não quer isso Ela não quer isso Ok Acorde Não Pelo menos coloque uma calcinha Fique um pouco mais composta querida Ser a menina adulta Na verdade não Justamente por isso também é importante Que desejo fácil Não Eu acho que eu não estou com a voz ainda não Que desejo fácil Ok Eu já realizei o seu desejo Adeus Ok Não realizou não eu acho Você não realizou nada É Eu percebi né Percebi que não estava indo para esse caminho Hehehe Ok Rangido Ih Rangido não Peraí Caraca Uh cacete Agora pronto Agora já tapou tudo Agora já tapou tudo para vocês aqui Já apareceu uma bela imagem né Mais bonita galera Que é original Diga-se de passagem aqui Ocultando parte do que está acontecendo Vamos então agora pular agilizadamente Essa parte aqui E voltar né Para a história Para a história Desse jogo Vamos lá então Ok galera Voltamos aqui Voltamos aqui Não prestei muita atenção no que aconteceu Mas eu acho que não aconteceu Nada além do que normalmente acontece Se é que vocês me entendem Depois do café da manhã Eu estava olhando o celular aqui Depois do café da manhã Eu me lembrei do beijo que nós demos Ok Eu me recompus E fui andando com Sarah Hoje estava quente desde cedo É realmente muito bom Eu pensei aquilo quando saí de casa Mas quando mais a gente se aproximava do colégio Mas eu ficava deprimida Ok Eu me sentia deprimida Só pelo fato de ser a representante de classe Mas viver com a popular Sarah Eu não sei que depressão tanto é essa né Ela deixa a Sarah viver no quarto dela Ela apareceu do nada assim Oh vou namorar no teu quarto Beleza fica aí Né aconteceu isso galera E depois ela fica deprimida Porque está morrendo com a Sarah E pega a Sarah depois E não faz o mínimo sentido Ok galera Que confusão Eu acho que eu sou um cara muito normal Eu acho né Eu sou muito mais normal do que eu acho que eu sou Em algumas coisas Eu sempre achei que eu sou um cara estranho e diferente Mas eu acho que eu não sou tão diferente assim Só pelo fato de eu estar com essa garota Que eu vivi Como é que vive um mundo maravilhoso É claro que eu chamo a atenção Ok beleza Mais uma vez O seu braço é tão quentinho Ok Ok Diferente de mim Que eu estava imerso naquele sentimento Sarah parecia muito feliz De braços dados comigo Ah momento suspiro né Agora sempre tem todo episódio O suspiro é que não pode faltar Entrelaçando o braço De dia e de noite Até parece que elas vão se unir Que drama é esse Ei Sarah O que Vamos agir normalmente Quando estivermos indo para o colégio Ok menina safada Menina travessa Ir para o colégio de braços dados É um pouco Demasiado Estamos no Japão Na verdade não sei No Japão não é de boa isso aí não Não mesmo Quando ela fica com esses olhos Eu realmente me sinto culpada Então a gente não pode ficar de braços dados É Esse choro galera De crocodilo aí Sarah não engana ninguém Nem a Kaede engana né Mas a Kaede galera Ela É muito Escravo Não Eu ia dizer outra coisa Eu ia dizer uma coisa muito errada Ela Tá ali né galera Tá ali sujeita Tá ali sujeita Tá ali sujeita Ninguém pode negar algo Depois de um pedido desse Pois é né A Kaede galera Já não tá mais na posição De rejeitar nada Que a Sarah pensa Eu acho que ela está indo longe demais Mas eu acho que não precisa ser tão dura e cuidadosa Ok Tu já tá indo longe demais Querido Tu já não devia ter deixado ela ficar no teu quarto Não desse jeito né Se quisesse Ter deixado ela ficar no quarto né Que pelo menos perguntassem as coisas primeiro né Perguntaram O que é que tá fazendo aqui Quais seriam os seus planos de futuros Lá 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 Aquela coisa toda né Ela simplesmente ficou galera Do nada Apareceu no quarto né Surgiu Como uma aparição E ficou lá mesmo E ficou pelada E pegou a gente de manhã cedo E foi isso aí Parece que a única coisa que eu posso fazer É desistir Não é Ok Kaede Eu retiro o que eu disse antes Ok Ah meu Deus do céu Oba Meu Deus do céu Ela ficou tão feliz Que o gosto dela corou Beleza Eu não sou páreo para ela Aí percebe-se Acho que nunca tentasse também Kaede Eu tô sentindo isso Porque tu não tá tentando não Tu não tá tentando Kaede Tu não tá tentando Ei ei Nós podemos ir pra casa juntas Hoje também Sim tudo bem Não tenta nada Vai vai tudo Bota tudo dentro Tudo bem O que você quiser O que você quiser Pode pedir Pode pedir dinheiro Pode pedir Não sei Roupas Carros Edificações Eu vou te dar tudo aí Sara Tá aí Pediu A gente concede Oba Ok Você está feliz Só porque nós vamos voltar juntas Sim Era o meu sonho Estou tão feliz Era o meu sonho Era o sonho dela da vida Sonho simples Eu gosto Que se realizam com mais facilidade Entendo Entendo É bom né Ir e voltar do colégio Era o sonho dela Ok Como eu pensava Você era um pouco estranha É todo mundo Um pouco estranho Um pouco estranho sou eu Aqui Nesse jogo Um pouco estranho sou eu Eu sou um pouco estranho E vocês são estranhos pra cacete Caraca maluco Ok Meu Deus do céu Isso me lembra Você não ter que ir pro seu trabalho Como modelo Sim Está tudo bem Se alguma coisa acontecer O gerente da agência Vem entrar em contato comigo Ok Beleza Ao dizer gerente Sara aparecer realmente Uma pessoa famosa Beleza Pelo fato de termos crescido Em ambientes distintos Tem toda vez Vão um dia aqui Num lugares estranhos Ela é desse jeito Eu estava com um pouco De inveja Afinal de contas Eu não acho Que eu queria ser modelo Mas Eu acho que se eu pudesse Ser mais como ela O que O que Mais como ela o que Quando eu me separei De Sara Meu braço ficou um pouco frio Ok Ficou um pouco frio Tá bom Beleza Vamos lá Ao mesmo tempo Que ela estava sentindo A temperatura do meu corpo Eu estava me sentindo quente Por causa da temperatura Do corpo disso Eu sei bem que a quentura É essa Só tem galera Terceiras intenções Aqui nesse jogo É toda hora isso Era como se uma flor Estivesse florescido Ao meu lado E de repente Foi arrancada De uma vez só E eu fiquei um pouco Solitar Meu Deus do céu Mas que dramático Isso Ok Caraca Foi uma flor Que foi arrancada Meu Deus do céu Eu me sentia assim Porque Sara Da linha Eu gosto Eu gosto É simples Porque ela é bonita Não vou dizer Que ela era especial Inteligente Sensível Carinhosa Não é bonita É isso aí mesmo Eu gosto de Sara Porque ela Ela tem o que eu quero Ela tem o que eu preciso Ela tem os formatos Ela tem ali É isso aí gente Estamos aqui para isso Beleza Foi meio romandismo zero Dessa vez Eu me sentia assim Porque Sara era linda É ponto E é ponto mesmo Vocês poderam Que a frase foi essa Eu me sentia assim Porque Sara era linda Vamos lá Gostei Boa frase Ai caraca Representante Representante Ok Assim que eu cheguei Na minha sala As minhas colegas Que tinham chegado Atrás de mim E ser cara Meu Deus do céu Vou ser assaltada Quanta animação Pois é Bom dia Pessoal Bom dia Aconteceu alguma coisa Não vem Aconteceu alguma coisa Pra cima da gente Ok Aquela modelo do primeiro ano Era Kitajima Sara Sim né Sim Ouvi falar Ouvi falar Que tipo de relacionamento Você tem com ela Representante Assim ó Esse é o relacionamento Esse é o relacionamento Ok Não Ok Existe algum motivo Pra vocês duas Terem o mesmo sobrenome Nós temos o mesmo sobrenome Nós temos o mesmo sobrenome Não tinha percebido isso Não tem não A gente é primo na verdade Alguma coisa assim Pra ficar um pouco mais Complicado Ela é uma irmã desaparecida Não Irmã desaparecida Sara Sara nem se parece comigo Como será que nós tiveram Essa ideia Tem um cabelo parecido Uma ideia dessas Ou você estava escondendo A existência da sua irmã Esse tempo todo Não Não é isso Não é isso Então Ela não é da filha bastarda Do meu pai Nem nada do tipo Que explicação estranha Agora você começa explicando assim Ela não é da filha bastarda Do meu pai Né Que explicação defensiva Ok Ih Pulei o texto Calma Que parece importante É verdade que eu conheço ela Mas nós não temos Esse tipo de relacionamento Que vocês estão pensando Mesmo que Sara não esteja aqui Eu estou chamando mais atenção Do que ontem Eu finalmente falei algo Então meu rosto ficou meio sério Ok Beleza Tá bom Continuaremos então Mas para ser tão íntima dela Ela não é apenas uma conhecida qualquer Certo? Sara é minha prima Minha prima Sara Prima? Ela aumentou tanto o tom de voz Que mais parecia um grito Então me assustei Antigamente a gente costumava brincar Juntas com irmãs E Nossa Isso é verdade Sim Todo mundo ficou dizendo Deve ser legal Deve ser legal Era um sentimento Para mim Era difícil de entender A propósito Todos de vocês conhecem Sara? Todos olharam para mim chocadas Oh meu Deus Como ela acha que a gente não conhece Sara? Sara conhecida De todas Nas revistas de Maxine E outras revistas de moda Que eu não conheço Ok Representante Você está falando Sério? Você não conhece Sara? Sara é muito famosa Sara sim Conhecida sim É aquelas conhecidas de Youtube Querida É tipo isso No ciclo Ela é muito conhecida Mas fora dele Ninguém sabe quem é Sabe? É basicamente Ela é famosa Então é claro Pois é É isso aí Ok Afinal de contas Ela aqui está De uma Sara Sabe? Na verdade galera Pelo indício aqui das pessoas Ela é mais famosa Do que um Youtuber Que que da Gima Sara? Pelo menos eu sei Que ela parece ser Diferente da Sara Que eu conheço Nós também nos reencontramos Ontem Depois de muito tempo Eu não tinha visto Antes disso Então realmente Não sei Eu achei melhor Não contar Que agora nós estamos Morando juntas É Eu não sei nem Como aconteceu ainda Direito Ainda estou agora Processando Como estamos morando juntas Que eu ainda não entendi Mas tudo bem Tudo bem É assim Aceita Eu não sei quanto a Sara Mas eu não quero criar Mais tumultos É Tá bom Ser parente De uma celebridade Deve ser incrível Ok Todo mundo concordou Com a cabeça Várias vezes Deve ser realmente Tirador de onda Precisa ficar mais rica Inclusive A modelo Kitajima Sara É uma inspiração Para a nossa geração É uma inspiração Para a nossa geração É por isso que a geração Está do jeito que está Né gente Ok Beleza Se bem que essa geração Agora desse jogo É quase a minha geração Provavelmente Só que ela é no Japão A diferença é essa Ok Aquela Sara Isso mesmo Você não sabia Kitajima Sara É muito popular Sabe Do jeito que ela diz Isso provavelmente É verdade Ok Depois joga no Google Depois Eu sabia que ela era Uma modelo Mas pensar que ela Seria tão popular Aqui na época Não tinha Google também Agora eu Não sei se não tinha Google Mas eu acho que não era Dessa maneira Como é hoje Uma máquina de consultas Que todo mundo olha sempre E quando eu olhei Para as expressões felizes Que elas fizeram Como se estivesse imaginando Um ídolo Eu fiquei surpresa Você não sabia Representante Tá desinformado Hein querida Você já viu Ela em uma revista de moda Certo Bem Sim Viu Viu mesmo Sorriendo forçadamente Eu dei apenas Uma resposta vaga Eu vi aí Numa revista No dentista Sabe como é que é Passando assim As páginas Aí eu vi Eu não sou muito De olhar revistas de moda Então eu não sei Ah tá Mas isso é algo Que eu não posso dizer Em um ambiente como esse Afinal de contas Não posso dizer né Não posso admitir Galera que eu não vejo Revista de moda Não pode Kitajima Sara É a modelo exclusiva De uma revista famosa Olha Modela exclusiva Chupa esse limão Ela é tão famosa Que tem a própria Seção naquela revista Meu Deus Tem lá galera A seção Sara Meu Deus do céu E isso é algo incrível E isso é algo incrível Fez pouco caso Agora Isso é algo demais Caguei pra isso Ok Mas é claro que é Não existem tantas modelos Que são tratadas desse jeito Só 228 Em outras palavras Quer dizer Que ela é muito popular Eu tenho inveja De você Por ser parente De Kitajima Sara Ok Eu gosto Porque sempre tem nome E sobrenome É justo Eu queria o honorífico Aqui pra ficar mais bonito Mas tem que falar Com a pessoa Pra usar Kitajima Sara Tem um rosto tão pequeno Não é? Vamos discutir isso agora O que será que eu tenho Que fazer Pra ser linda Daquele jeito? Nascer de novo Manda essa Para as meninas Aí Realmente Eu não digo Que eu gostaria De ser parente dela Mas gostaria De ter pelo menos Conhecê-la melhor Ah Eu também Bom Eu posso Oferecer ingressos Não Brincadeira Brincadeira Ok Como cada uma delas Dizia que eu estava pensando Parecia que elas estavam Numa espécie de transe De êxtase Parece que até mesmo As veteranas de Saint Michel Se deixaram levar por Sara Todas querem Sara Mas quanto mais histórias Eu ouço Mais complexos Os meus sentimentos Se tornam Ok Ficar de braços dados Em andar com Sara Que é uma celebridade Meu simples eu E a atraente Sara Existe tanta diferença Entre nós duas Que eu sinto Que não sou digna De ficar Perto meu Deus Malditos japoneses E essas Dramas pessoais Deles Meu Deus E essas Ok Falta Agora de alto De autoestima Completa E total Ok Beleza Nenhuma segurança Por si só Ai 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 Minhas colegas Viam até mim Uma após a outra A maioria delas Conservou a minha mesa E elas começaram A fazer as mesmas perguntas Apesar de ser um pouco desagradável Respondi todas uma por uma Ok Tá bom Acabou a festa Acabou a festa Cada um vai pro seu lugar Estudar nessa caceta Dessa classe Ok As salões já estavam acabando E logo seria a hora De fazer a arrumação da sala É claro É que sempre pula a aula Sempre pula a aula Sempre é uma parte Desimportante da coisa Escola é assim A parte menos importante É a aula Ok A parte importante Fazer amigo Arrumar namoradas Namorados Fazer um social Sempre A parte da aula Realmente Ok É isso que aprendemos Nesses jogos Eu não conseguia me acalmar Só de pensar Que Sarah viria até aqui Sem nem mesmo participar Da limpeza da sala dela Eu só consegui ouvir Metade do que a professora Estava dizendo E já que a porta Da sala estava fechada Eu não posso ver o corredor Isso é tudo por hoje Turma Se ela vier hoje também Eu terei que ser duro E repreendê-la É algo que deveria ser feito Não importa o que acontecesse Kitajima, Sarah Mas eu imagino Se ela vai me ouvir E no final das contas Eu acabei deixando ela Ficar de braços dados Comigo hoje Presta atenção na professora Kaede Eu não posso ficar pensando Nesse tipo de coisa Certo Coisas assim dependem Do meu estado de espírito Representante A aula já acabou Sabe A professora está lá Olha só Falando Está em coisa Quem? Oi? Onde? A professora Levantar Levantar Curvar Dá um karatê Eu vou lá e cuidarei disso Beleza Mesmo que eu normalmente Não cometa erros Como esse A professora Deixa a sala Enquanto olhava para mim Um pouco preocupada Enquanto olhava para mim Um pouco preocupada Aconteceu alguma coisa? Não Eu só estava um pouco Distraída Só estava pensando ali O que aconteceu Hoje de manhã E ontem E a tarde Na primeira Na primeira Vera Você realmente Fica sonolenta Ah é? Até acontece isso? Sim Kitajima Sara Não veio para cá Hoje Vem? Oh É mesmo? Eu estava pensando em Sara Não estava? Tu quer perguntar isso Para cima de mim Tu quer perguntar isso Para cima de mim Já vai se fazer Se desentendido Para de fazer isso Ok Esse japonês Ai galera Essas histórias Elas me irritam Às vezes Entendo Então ela não veio hoje Eu tinha certeza De que ela viria hoje Para a minha sala também Então me senti um pouco decepcionada Ela já ficou Agora Já se sentiu Abandonada Reclama da presença Depois ela some por um segundo Já fica reclamando É complicado Você é confusa Tu sabe o que tu quer mesmo Não né Eu me senti Estranhamente desapontada Era como se eu quisesse Que ela estivesse vindo Ah não me diga isso Ao me virem rindo sozinha As minhas colegas fizeram caras confusas Quem é essa doida? Ok É Vai todo mundo Galera tão doido aqui Que ninguém tem moral nenhuma Para falar de maluquias externas Ok Vamos lá então Aconteceu alguma coisa? Não Tá de boa Tá de boa Tá tranquilo Eu prometi ir para casa com ela Então eu deveria encontrá-la hoje? Bem Então com licença Com licença Estou partindo Hoje também está indo embora para casa Porque está de mal O que vocês querem saber demais hein? Vocês por acaso pagam minhas contas? Então fica calado aí querida Vai fazer tua atividade aí Fazer teu português aí Tá toda errada aí Toda a lição É o seu japonês Sei lá Desenha essa porcaria direito aí Do teu kanji Sei lá Ok Hum Sim Ah que inveja Por que ela respondeu galera? Caraca Que coisa Beleza É mesmo Desse jeito parece que elas vão me cercar de novo Eu deveria sair dessa logo Para poder me encontrar com Sara Bem Então tenha um bom dia Tenha um bom dia Representante Tenha um bom dia Ok gente Partiu Vamos lá então Procurar a Sara Eu peguei a minha bolsa Saí às pressas da sala e parei Onde será que a sala dela fica? Ok Não sei Saí às pressas da sala Sem nem mesmo pensar nisso Não é do meu feitio Vamos procurar né Ufa Não tem problema Eu vou procurar em todas as salas do primeiro ano Uma por uma Eu desci as escadas E fui para onde as salas do primeiro ano Ficavam As estudantes que já estavam livres Saíam das suas salas Ah Ok Sara-san Onde vai ser o próximo trabalho? Em Yokohama Ok Eu amo Yokohama É tão linda lá Entendo Você pode ver o mar lá também Não é? Sim Lá tem muitos locais bons Não é? Ok Tem até um Pega-bêboa ali pertinho da praia Bonzão pra cacete Ok Ali Tem um ponto de drogas também Que vem de um Não Essa área está no meio de uma multidão de novo Saberam onde elas estão Nem sendo mesmo Dar uma boa olhada É realmente o esperado Ok Oh Kaede-chan Uh Ok Me pergunto Como será que ela sabe que eu estou aqui Mesmo que a gente esteja longe Uma da outra É Eferomônios É basicamente isso Ok Todos os olhares que estavam focados em Sara Agora se voltaram Oram para mim Se voltaram Acho que falei isso esquisito Eu automaticamente escondi o meu rosto com a minha bolsa E me agachei Deve ter sido uma posição bem interessante no meio Do corredor Você pega a bolsa e se agacha e fica assim Né? Parece convincente Ok Eu sou uma pedra Hum Parece uma boa abordagem Uma pedra dura Pesada e coberta de muso Que está no meio do corredor Nossa Está indo longe isso Por que tão longe Eu não entendi Mas tudo bem Vamos deixar Vamos deixar agora Deixa o doido Deixa o doido Uma pedra que normalmente ficaria no caminho para uma montanha Qualquer lugar do tipo Essa metáfora está indo longe demais Ok Cai de chão Ainda bem que ela interrompeu Porque estava realmente descontrolada Eu sou uma... Ih rapaz Como é que é isso? Eu sou uma pedra Ok Beleza O que é isso que você está recitando É um poema mesmo Sara segurou o outro lado da minha bolsa e puxou É aquele do Carlos Drummond mesmo Aquele classicão Só uma pedra Tem uma pedra no caminho É isso aí mesmo Sara E tem alguém chegando Deixa eu ver se a porta está aberta Tá Ficou de braços dados comigo Como sempre Sorriu Eita a nós Sara para com isso Não se exceda Eu queria me encontrar com você Eu sei Sara Eu sei das suas terras e das intenções A gente só ficou separados por algumas horas Ih rapaz Encarada monstruosa Galera aqui Sara-san Quem é essa pessoa Quem é essa pessoa aí Que está do teu lado Minha prima Kaede Shan Ela está no segundo ano Ok Vamos apresentar aqui Claro para o pessoal Não sei o que esse pessoal quer dela exatamente Talvez seja concorrência para mim também Vai saber Todo mundo nesse jogo Talvez seja potencialmente concorrente E ela é a pessoa de quem eu mais amo Quem eu mais amo Que bonito essa declaração Se bem galera Essas declarações assim Quando estão nesses jogos E quando se ambientam nesses países Teoricamente elas tem Mais de uma interpretação Em geral Aqui no Brasil seria bem esquisito Esquisito eu falo Não seria Não pareceria outra coisa que não Aquilo que de fato é Vamos colocar dessa maneira Beleza O que não é esquisito Enfim Vocês entenderam? Hum Talvez não Beleza Sara você ficou Nossa Isso quer dizer que ela é sua namorada Já entenderam muito já Que ela é sua namorada Hum Entendeu bem querida Já captou a mensagem Por favor não entendam errado Ok Você não entendeu certo na verdade Você entendeu bem certo É bem isso aí querida Confirma Sara e eu crescemos juntas Como irmãs É outra coisa Confirma aí logo Sara Confirma aí logo Já aconteceu tudo Já foi lá na cama Já foi no quarto Já foi tudo lá Nós já somos namoradas De nada do tipo Sabe É só um peguete Só peguete Mas não é Sim Mas é que também existe Uns boatos Sobre a Sara Uns boatos Quais boatos Quero saber os boatos Quero saber aí Agora os boatos Boatos Será que você é a garota Que a Sara Beijou sem pai É claro Foi a própria Ok Até todos os do primeiro ano Estão sabendo disso O que eu deveria fazer Minha cabeça está quase explodindo Se tiver opção Eu já confirmo logo Eu tenho que me acalmar Eu sou um representante de classe Eu não posso ficar agitada Com uma coisa dessas Acalme-se Kaede Meu galo agora faz participações Agora também E aí galo bom dia Ok Você consegue fazer isso Certo Ela está pegando A galera está Recobrando ali A postura Ok Não conseguiu ainda Eu não consigo Afinal de contas É perceber Foi perceptível Eu vou fugir Não parece uma boa opção também Se a Sara Já não está na hora Da gente ir Tá bom Não é uma fuga desesperada Pelo menos É uma fuga tranquila Já gosto Já gosto mais Ah Hum Hum Eu acho que sim Por que Esse tomzinho de voz Assim Então Nhe 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 Zinho Sara Ela está sonhando Acordada Ok Para de imaginar Essas coisas Sara Sem notar Os sentimentos Das outras pessoas Sniff Ok Ah Ela ignorou a pergunta Mas só de ver A reação dela Dá pra dizer Se ela É qualquer um Com olhos pode ver Qualquer uma das coisas Aqui Ela é realmente Uma senpai honesta E maravilhosa Ih rapaz Já estão se interessando Na Kaede também Já estão se interessando Em nós Esse U Galera Não é no tom de voz Que eu estou fazendo Mas tudo bem Vai ser assim agora Ó Eu acho que você Vai me mostrar o colégio Então Ah Ó Eu acho que você Vai me mostrar o colégio Então O que Mas eu te mostrei Um pouco ontem Não foi Você não me mostrou O ginásio Em outros lugares Ok É mesmo Mas Eu acho que nós Fomos a esses lugares Durante a orientação De hoje Ok Você não se toca mesmo Sara-san Quer que a Onesan Dela mostre o colégio Para ela Que legal Onesan Entendi É isso mesmo É ter uma estrelinha No final Galera Estrelinha Olha só Eu ia fazer uma estrelinha Agora com a mão Mas eu não tenho essa habilidade Não Eu faço Naruto Ó Não Também não faço Naruto Ok Beleza Vamos lá É isso o que Sara Vamos deixar isso Para a próxima vez O que Por que Porque desse pessoal Todo aí Que vai nos seguir Porque não importa Para onde a gente For agora Nós vamos acabar Rodeado de garotas Olha só A vida é triste Ok Beleza Isso não é hora Para isso Eu olhei para a Sara Com um olhar penetrante Sara 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 Vamos embora Sara Vamos Ok Olhar penetrante Ela está agora Pegando aqui O Ki dela Está juntando o Ki E vocês poderam perceber Pela voz Olha a voz Está vendo Que ela está puxando O Kamehameha ali De novo Olha de novo Ok Beleza Beleza Galera É com o momento O Kamehameha aqui A gente então Encerra esse vídeo Por hoje Para ver Essa pequena Irritação Ou esse pequeno Desconforto Sei lá Da Kaede Vaidara Galera No próximo capítulo Aqui da nossa série De Sono Hanabira Kids for the Petals Madia Prince Aquela coisa toda E é isso Espero que tenham se divertido Galera Se gostaram Quiserem deixar Que gostei Eu agradeço E puderam também Compartilhar com os amigos Eu agradeço mais ainda E quem não estiver Inscrito no canal Quisa receber mais vídeos Como esse E como outros Pode se inscrever Aqui embaixo Para recebê-los E aqui embaixo Também fica a descrição Do vídeo Onde tem Meu Twitter Meu Facebook Segundo canal Instagram E tudo mais Beleza Então é isso Muito obrigado a todos Pela companhia E mais um capítulo Dessa série Espero que tenham se divertido Um grande abraço E fui